A chamada saída temporária dá direito ao preso em regime semiaberto após 45 dias de detenção, ficar em liberdade por 7 dias. Depois desse período, ele tem a obrigação de retornar ao presídio. A saída temporária é amparada por lei e o critério para o benefício é o bom comportamento. Neste ano, 101 detentos foram liberados temporariamente no presídio masculino de Tubarão. Quatro deles não voltaram. Destes, um já foi recapturado e outros três continuam agora foragidos. Quando eles forem recapturados, eles vão ter uma audiência de justificativa e cabe a ela decidir se eles voltam para o regime fechado ou permanecem no regime semiaberto. E o do de Jesus, Alencar Carvoski, Emerson Becker. Quem tiver informações sobre estes homens deve entrar em contato com a Polícia Civil de Tubarão.